Fala aí galera está começando mais um vídeo aqui no canal e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal eu sou Evaristo Junior de Moçambique África e se você é novo por aqui por favor clica nesse like e inscreva-se no canal é isso aí pessoal porque isso ajuda muito muito o canal a crescer e é isso aí pessoal estamos aqui para reagir a mais um vídeo do grupo porta dos fundos se já gostou da ideia por favor clica nesse like e inscreva-se no canal e se é mais de relação vambora para o Vito hoje um trabalho meu chefe disse que se você quiser se ele te transferiria para São Paulo você contou verdade você viu que o Jorge botou no Facebook eu que te mostrei César a gente precisa terminar eu posso pelo menos saber porque exatamente por isso isso que porque eu sabia que você ia falar posso pelo menos saber o porquê em vez de perguntar porquê nossa eu sou assim tão previsível também sabia que você ia falar isso fácil ficar dizendo que já sabia o que eu ia falar depois que eu já falei é pensa numa palavra mesa prato chão parede como é que você fez isso César você só consegue pensar em coisas que você tá vendo claro que não é plancton peroba esfíncter michelangelo eu não sei eu não sei se é o cara que é tão previsível assim ou se a moça tem super poder porque não é possível prever tantas palavras assim que o cara ia dizer antes de dizer mas enfim vamos esconder lá no vídeo como é que você fez isso você olhou pro peixe lembrou de plancton que te lembrou mar que te lembrou nossa viagem pra iguaba palavra iguaba te lembrou peroba que é uma madeira que te lembrou uma farpa que deu uma agoniazinha você contrai o sphincter que te lembrou mestre splinter que te lembrou michelangelo sou a tartaruga ninja favorita que usava um nunchaku você vai levar a mão esquerda a testa com a mão direita pegando um copo d'água vai beber não não eu acho que não é o cara que é previsível eu acho que a moça é uma mutante isso só pode ser pra prever até os movimentos do cara só pode ser super os poderes não beber a água você desistiu de beber a água só porque eu falei que você ia beber a água e agora você vai falar será que tem alguma coisa que eu posso fazer pra te surpreender não meu amor acabou essa moça só pode ter super os poderes só me dizer que o cara é tão previsível assim eu acho que não não sei cada um pode ser pode ter sua própria opinião mas é isso ai cada pessoa se tem uma opinião diferente por favor deixa nos comentários mas sou comportador escuro disso não dá pra você pedir um táxi pra mim? entendi você já pediu então é isso acabou mesmo né não precisa responder eu sei que você sabia que eu ia te fazer essa pergunta por isso que a gente tá falando junto você é uma vaca desculpa eu não queria falar isso trator inexpugnável inexpugnável mertiolache o rato foi a roupa do rei de ar não tá eu vou indo pode deixar que eu nunca mais te ligo por que você não assobiu? não sabe assobiar não sabe assobiar não sabe assobiar isso ai pessoal esse foi o Alessandro mais um vídeo aqui no canal do grupo Porta dos Furos se gostou da ideia por favor clica nesse like e inscreva-se no canal porque isso ajuda muito o canal a crescer eu sou Evaristo Júnior de Moçambique África e até o próximo vídeo valeu